Música Bem, então, vocês sabem que eu estou aqui na Índia e estou encontrando vários amigos Entre eles, encontrei a filha de um amigo que ela sabe muitas histórias Aí eu pedi para ela contar pelo menos uma história Ela não fala português, mas aí atrás da câmera está o pai dela que vai traduzindo para nós, tá? Haribo Então, espero que vocês gostem Ela é uma pessoa muito gente fina Então, fique sabendo que você tem várias histórias, você pode contar uma para nós? Então, uma vez um santo, uma pessoa santa Ela começou a andar por diferentes lugares e dá bênçãos para diferentes pessoas Ele deu diferentes bênçãos Então, primeiro ele foi num palácio e falou com o príncipe Então, ele deu uma bênção para o príncipe Que era, você viva para sempre Então, depois ele saiu do palácio e foi para outro lugar Então, aí ele encontrou um brahmachari Mas, antes, o que é um brahmachari? Um brahmachari é como alguém que estudia sob a cura do seu guru Então, o brahmachari é um jovem Normalmente, até os 21 anos Que ele estuda sobre a direção de um mestre espiritual Ele vive com um mestre espiritual e estuda com ele Então, a bênção que ele deu para o brahmachari É que você morra imediatamente E qualquer coisa que uma pessoa santa diz É para o benefício da pessoa que ele deu a bênção Então, depois disso, ele encontrou um açougueiro Então, ele disse para o açougueiro Você nem viva, nem morra E depois ele saiu e encontrou um devoto Um Hare Krishna E ele disse Você nem viva Não, você pode viver ou pode morrer É a mesma coisa Não tem diferença Então, para o príncipe Ele disse Você Agora uma pequena explicação das bênçãos Para o príncipe Ele disse Você viva para sempre Porque enquanto você está vivendo Você tem uma vida muito boa Você pode desfrutar bastante Então, porque ele Enquanto ele está vivendo E desfrutando dos sentidos Ele comete muitas atividades pecaminosas Então, quando ele abandonar o corpo Ele vai ter que pagar uma reação Por essas atividades pecaminosas Então, por isso que o sábio disse Você viva para sempre Não morra Então, para ele é melhor Se ele viver para sempre E para o brahmachari Para ele é melhor Se ele morrer imediatamente Porque sua consciência É a consciência certa É baseada na devoção ao Krishna Então, se ele morrer imediatamente Ele vai voltar ao Krishna Então, para o brahmachari Ele disse Você é melhor que você morra imediatamente Porque o brahmachari Está vivendo sobre a direção A instrução do guru E a consciência dele está Muito elevada A consciência de Krishna Então, é melhor que ele morra imediatamente Enquanto tem essa consciência Então, dessa maneira Ele pode voltar para o mundo espiritual Então, para o açougueiro Ele diz Você nem viva nem morra Porque enquanto o açougueiro está vivendo A vida de um açougueiro é miserável Trabalhando com Animais mortos Com sangue Mal cheiro Então, não é uma vida agradável E quando ele morrer Ele vai ter que ir para o inferno Porque ele está cometendo um pecado grande Que é tirar a vida de animais inocentes Então, o sábio diz Você nem viva nem morra Então, para o devoto de Krishna Ele diz Você Tanto faz Pode viver Ou morrer É a mesma coisa Porque quando o devoto está vivendo O que ele faz? A atividade dele é servir a Krishna E quando ele abandona o corpo Ele volta para o mundo espiritual E lá vai servir a Krishna Então, é a mesma coisa Tanto faz Estar vivo Estar morto Para o devoto É a mesma coisa Nossa Muito bom Muito bom Parabéns Mas eu fiquei sabendo uma coisa Que ela toca a flauta também Olha o tamanho da flauta Olha só Então, o pedido vai tocar um pouquinho para nós O que eu deveria ler? Estar ligado Ou o que eu gostaria? O que eu gostaria? O que eu gostaria? Muito bom Nossa Muito relaxante Muito relaxante E me diga uma coisa Que tipo de flauta é essa aqui? Qual tipo de flauta é essa aqui? Bambu É uma flauta de bambu O que mais? I? I A letra é A letra é A cola A cola A cola A cola A cola Então, de acordo com o tamanho da flauta A flauta tem uma letra Essa é a letra E O tamanho dessa flauta Ia usar por isso aqui na música indiana? É Muito legal, né pessoal? Um dos instrumentos mais antigos do mundo A flauta E ainda tenho a sorte de encontrar uma pessoa que toca aqui na Índia É muito antigo porque Krishna toca isso Exatamente Então, veja só A sorte que eu tenho Muito obrigado Muito obrigado Eu tenho certeza que o pessoal ali gostou Muito obrigado E você que está aí Não esqueça de curtir o canal Assista o vídeo Compartilhe Ok Ok